Já temos aqui uma zorrinha enganchada, agora tem um ajudante aqui, hoje da outra vez fizemos sozinho. É a mesma zorra que a gente foi da outra vez. O que é que acontece? Tá vendo? Ela tem esse degrauzinho aqui. Esse degrauzinho aqui é a altura que dá do caminhão. Ela tem uma zorra nova, mas é que ela é de máquina, senão depois não dá altura. Dois eixinhos só. Dá uma olhadinha aqui, tá bem velhinho. Jesus! Corninhos. Tem que puxar com o guincho, com a mão. Eu puxo. Tem, tem. Cuidado, hein? Sim. Opa, devagarinho. Também, porque não dá pra tirar pra diante, porque agora tá encostando o outro. Agora ela vai raspando no chão. Dá-lhe, dá-lhe, correia. Se te ajuda alguém... Eu ajudo. Tá, listo. Quando se querem clavadas, tiras pra frente do caminhão. Outro, outro, baixa e já está. Olha, arriba. Ainda não sabemos o que a gente vai fazer. Vamos aqui agora. Aqui agora, enganchando a zorra. Vai buscar ali a tratorinha. Pra botar aqui em cima. Pra onde vamos, é pra Alemanha. Agora fazer o que, ainda não sabemos. Aí vem o correia. Botar em cima da pranchinha. Abaixinha a pranchinha. Rapidinho vai colocar. Agora essa daqui vai de boleia. É... Para, correia. Tienes que ir justo, justo, justo. Vai pra cá. Tienes que pisar a la orilla de todo, assim que sales por aí. Aí. Fíjate que vayas sempre por aí. Cabeça pro lado de fora. Pra lá um pouquinho. Pra lá um pouquinho, correia. Vai, vai, reto. Reto, reto. Vai. Pra lá um pouquinho, pra lá um pouquinho. Não, não, não. Dá um pouquinho. É justo, filho. É justo. Ah, essa é mais larga, um pouquinho. Vai, para. Vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Patina. Tienes que cogerla de seguido porque se vai patina. Sem medo que não te caia. Medo que não caia. Tem que ser direto senão patina. Vai de seguido. É, só, sim. Sim, sim. Aí, sim. Patio, vai ali dentro de espalho, hein? Patio, para passar. É que é que esto tiene los... Os coestos de debajo van a pegar, hein? O que? Isso. Ah, isso é de goma, não tem problema. É o paralama vai agarrar. Quando começa a agarrar com o freno, muito de espalho, hein? Vamos lá. Vale, vale, vale. Forte, não? Ó, devagarinho. Suave. Se não pega o para-choque embaixo. Vai devagar. Um pouquinho mais devagar. Desce um pouquinho só. Pega la suspensión. São muito baixinho esses caminhões. Muito baixinho ali, ó. Ah, mas são todos iguais, hein? Os polvos les bajam lo mismo e todos iguais. É. Porque lo que se trata é de que vayas esto muy bajo, para que no vayas puñal... E já tem duas dabas ali para levantar. Patio, hein? Ele tem que coger o pedal, para que se mova muito pouco. Não vayas a tirones, porque se não, ao fregar, pega. Estás abaixo. Um pouquinho mais. Não, estás abaixo. Está quase, quase. Se supone que ele tem que pegar a rueda antes, mas, bueno, se vamos a romper isso, a lo mejor não, hein? Sim. Pois é. Não, está indo mais. Está a um lado? Não, ainda não. Não, não mais. Vai, vai. Estás abaixo. Não, já não vai abaixo aí para frente. Abaixo, vem. Está indo para frente. É. Eh? Está indo para frente. Não, já não. Se encoe... Não, já não vai abaixo. Mas pega todas as perda. Não. Se encoe, não. Não, Jeff. Mas pega todas as perda e as rota. Por isso é que... Cierra assim, cierra os espejos E coge as llaves A roda aqui, ó Não vai mais pra frente, por quê? Olha Aquilo ali, ó A defesa do motor já encostou no chão Muito baixinho os caminhões, olha Já encostou ali, ó Encostou ali, ó Aqui, ó É plástico, sim É que Más abaixo já não se pode Já está abaixada Já está abaixada a plataforma lá Nossa senhora Calma, corre, devagarinho Por isso que Dizia que põe uma tabla para que não pegue Mas então vai muito alto Pois Mientras não pegue o cartel Que se rompe aí o aceite A defesa não passa nada Arriba há cintas Trouxemos muitas cintas também Eu trouxe uma caixa de cinta Eu pedi ao patrão para uma caixa de cinta Aqui, ó Ligou um Aquele traje da plataforma Ligou aqui na bateria do caminhão Aquele traje da plataforma Essa grande você vai passar em volta do caminhão? Hã? Essa grande você vai dar a volta no caminhão? Ah, vai guardar? Olha nesse gancho aí Sim Ele vai tirar o calço Passa assim Depois põe o calço Cruza no último buraco Aí Depois cruza com o outro Não sabemos ainda Ainda não disse o que é Não disse o que é Segredo Essa é grande Essa é grande também, correia Bom, agora já está listo aqui, né? Vamos fazer rastinho Vamos ver como é que se porta isso na viagem agora Como eu vim na tratora e Paulo veio na outra Agora a gente só vai poder fazer mais 4 horas e meia Aí vai ter que parar Para fazer 9 horas de pausa Para começar tudo de novo Então Daqui para frente Já é outra história Hoje eu estou farta de ver esse gajo aqui atrás de mim, ó Eu subo, morro, desço, morro E esse cara está aqui atrás de mim Não me ultrapassa Eu acelero O cara está aqui, ó Eu diminuo O cara está aqui E não me ultrapassa Eu dou ele canha de morro abaixo Vou 95 E o cara não ultrapassa Meu Deus do céu O que passa que esse sujeito Está aqui colado comigo Colado Se está colado Por que ele não ultrapassa? Não Está ali, ó Coladinho, ó lá Ó Vamos ver Ó Ó A gabine ali, ó Coladinho comigo Desgruda, não Não sei o que é que eu vou fazer com esse gajo, não, meu Vamos embora para frente Vamos olhar para frente Que é o que importa Correr eu vou botar mais uma senta Vai botar mais uma senta Que vai ficar uma para frente ou para trás Dá uma apertadinha na carga Quando a gente carrega peixe Não precisa apertar a carga, né Mas é que tem que apertar Tá, viu, né Maria de primeira viagem É assim mesmo Então, aí, ó Pera aqui Eita, Lele Aqui está cruzando Uma para cá E outra para lá E aqui, ó Só está aqui uma cinta para frente Aqui Vai pôr uma outra para trás Como indicou Manecas Ela aí, ó Uma para frente e outra para trás Não cai nada Nada Agora a gente vai fazer uma pausa aqui Vai sair de noite Agora No próximo vídeo Eu vou dizer para vocês o que é para fazer Porque eu também ainda não sei Só sei que eu estou levando essa tratora para a Alemanha O que é para fazer, não sei No próximo vídeo eu explico o que vai acontecer Aí já Diz que já começa o vídeo lá na Alemanha Tá bom, pessoal? Então, fica na expectativa Vem que a gente vai saber o que ele vai fazer Que saiu da tratora Fui